Salve, pessoal! Aqui é o Ferres. Vocês estão bem? Estão escapando? E a gente voltou aqui, ó, na cena do crime. Rapaz, o que eu tô recebendo de igreja pentecostal dizendo não deixa o homem voltar à cena do crime. Inclusive, eu não sei se crime é uma palavra que corta a monetização. Deve ser crime, meu pai, minha mãe, meu irmão, qualquer coisa que eu falar. Porque esse dia o Instagram me deu outro shadowban. Olha que beleza. Os caras atiram na Polícia Federal. Joga a granada. Aí o policial vai lá e fala, meu querido, vai ser do jeito que você quiser. O pessoal lá é administrativo. O pessoal lá não sabe de nada, não. Vem com o papai. Vamos tomar um café. Mano, que tiração do caralho, né, mano? E vai milhares... Eu não vou falar pessoal com problema mental porque não é. Pessoal com problema mental tem um remedinho que ajuda. Tem um tratamento que ajuda. Aquilo ali não é, mano. Aquilo ali é problema ético, moral, civilizatório. Não tem como dizer aquilo. Um monte de imbecil em volta da casa do cara torcendo pelo cara. Eu falei isso no vídeo de ontem, né? Então eu não preciso nem me alongar muito. Vocês já sabem a minha opinião sobre isso aí. Mas hoje eu pensei a gente abordar um tema, pessoal, de resistência mesmo. De resistência. Porque eu fui na minha palestra... Eu fui na minha palestra foda. Pleonasmo total, né? Eu fui fazer uma palestra na Biblioteca Mário de Andrade e lá um cara falou... Pô, Ferreira, tinha gente comentando lá que... Por que resistência? Resistência a quê? É resistência ao governo. É resistência à opressão. É resistência a essas pautas assassinas que estão aí. Por isso que eu falo, a resistência continua resistindo. Que é até um título do... Acho que é Realidade Cruel, se eu não me engano. Uma das minhas bandas preferidas. Certo? Então, mano, dentro disso tudo, você tem que explicar por que você está resistindo. Tá ligado? O Brasil virou um bagulho de louco, rapaz. Você fica sem ver televisão. Ou você vê as notícias, né? Porque eu vejo pela internet as notícias. Eu não tenho mais TV... Canais de TV. Eu aboli da minha casa. Eu vejo tudo pela internet. E aí, eu indico pra vocês também fazerem isso. E aí, você fica vendo... Você fala, mano, não acredito. Eu fiquei três horas sem ver as notícias. E um cara atirou na Polícia Federal. Jogou granada. Agora, o cara vai ser pego na casa dele com o maior carinho do mundo, mano. Então, assim, eu fiz o abaixo-assinado no Twitter. Vocês podem ir lá se cadastrar. Porque eu quero esses policiais agindo no Capão Redondo. No Jardim Jogadeiro. No Jardim Rosana. Jardim Anja. Vocês estão comigo ou não estão? Vamos trazer esses policiais pra cá. Rafa, o moleque empinou motos. Por favor, o senhor poderia parar de fazer isso? Está deixando os ouvidos da população um pouco ruins. Mas se o senhor também não puder, vai ser do jeito que o senhor quiser. Pode empinar. Dá bope. Passa por cima da viatura que se foda. E passa a mão na minha bunda. Porque só faltou o policial falar isso aquele dia. Olha, eu vou falar pra você. É privilégio branco que chama? É, né? É privilégio branco. Então, rapaz. Nós temos aí poucos dias das eleições. Eu vou fazer uma nova convocação. Porque esse canal aqui só serve pra isso. Pra gente falar de cultura. E pra tumultuar, mano. Não é à toa que o meu podcast também chama Averso. Que a meta é a ver seu lado certo. A meta é tumultuar. Ó, os caras tiraram da gente. Vamos lá. As pautas, tá ligado? De contra-globo. Os caras tiraram da gente. Que a lua não existia. Que a gente falou que essa ida da lua não existe. A lua, por enquanto, existe ainda. Até um desses caras falar que não existe, né? Os caras tiraram da gente. Toda a guerra ao governo. Agora eles são pró-governo. Aqui é o único país do mundo que... Até pichar a dor na rua, picha pró-governo, mano. Pô, o cara, em vez de puxar uma frase... Dizendo que o quilo da carne tá caro, o cara... Nós somos o Bozo. Pô, vocês tão de brincadeira comigo, mano? Eu sei que não é todo mundo também. Ainda bem, né, mano? Mas é assustador ou não é, rapa? Quase metade da população aqui desse país, quase 50%, embarcar numa loucura dessa coletiva, adesivar carro, esse de um idiota adesivou o carro, gastou 3 mil reais pra adesivar o Bolsonaro dirigindo e o Lula preso atrás. Então, mano, não deixe o Bolsonaro voltar à cena do crime. Não deixe ele que vai voltar a ser a cena do crime. E depois, no dia 1º de janeiro, a gente vai ter aí o que é tanto 100 anos em tudo que é lugar. Porque não tem mais como o homem reverter, rapa. A verdade é essa. Vamos meter o foda-se nesses caras aí. Esses caras querem que a gente desista. Vamos meter o foda-se. Não tem como reverter mais. De 6% a 7% da população votando a mais no Lula, que é o que tá acontecendo até agora, como que vai reverter? Como que vai reverter? Tanto que os caras agora acusaram a coisa das rádios do Nordeste. Não. Eles não estão distribuindo o conteúdo fascista do Bolsonaro nas rádios do Nordeste. Ó, como se cada cara do Nordeste que ouvisse a propaganda do Bolsonaro, falando, meus amigos, meus... Eu não vou imitar esse demônio, não, porque eu não vou fazer isso, não. Se vocês quiserem, a imitação vai em outro lugar. Não consigo, não dá pra... O cara chamando de amigo, mano. Amigo, tá ligado? Você vê a falsidade, você vê... Aí, um amigo meu me fala assim, rapaz, veja isso aqui. Esse debate no Monarch Talks, né? Inclusive, esse vídeo também vai estar na mesma plataforma do Rumble aí. Que é bom a gente estar lá em Monarch, pra gente ficar também pondo um pouco de bagulho contra, senão nós estamos fodidos. É bom eu estar ali pra mim pra estar... Rapaz, que o negócio tá feio. Foi entrevistar uma mulher lá e um cara... Não vou nem falar o nome desses dois diabos aí pra não dar ibope, porque é gente muito xarope. E eles, comparando a escória que eles falam, né? Os miseráveis, que eles falam... Os miseráveis são o lodo. E nós somos as plantas em cima. Então, o lodo, ele tem que, né? Não dá nem pra repetir o que essa mulher falou, mano. Eu não sei como o Monarch arruma esses convidados. Eu não sei, mano. Se eu procurar aqui, o cara mais louco desse lugar inteiro, eu não ponho um cara que chega perto de um boy desse que o Monarch convida, mano. Você viu essa entrevista? Cara, é ridícula demais, mano. Eles são sommelier de pobreza. O cara fica medindo. Não, porque a população... Não, é normal ter a pobreza. Não, é normal. Tem que ter a pobreza. Tem que ter os miseráveis. Aí a mulher vai lá e fala que a gente é o lodo. A gente é o lodo. E aí é normal as outras classes, elas estarem uma melhor que a outra. É normal. Entendeu? É normal. Mas eu vou falar pra você, mano. Ainda bem que a gente tem a cultura conosco. Vocês falam, não, os progressistas, o pessoal de esquerda, o pessoal... Mas a gente gosta de cultura, rapaz. A gente gosta de cultura. Um amigo meu esse dia, eu tava conversando com ele, pra ele reavaliar o voto dele, se ele quiser continuar entrando na minha casa. E ele pegou e falou assim, não, mas... No final de tudo que eu troquei ideia, tudo, expliquei tudo, mano. Até 51 casas com dinheiro vivo. E aí o cara fala pra mim, é, mas aí vocês vão aumentar a atividade de vocês, né? Shows, palestras, os bagulhos, vai aumentar, né? É por isso que vocês estão interessados. Eu falei, claro. O seu filho mesmo aprendeu a ler com quem? O arrombado. O seu filho leu a aprender comigo. Em tanto evento que o seu filho foi meu, hoje o seu filho tem interesse em ler. Então, claro que vai aumentar, porque é um governo que gosta de cultura, e não de armas. Entendeu? Mas não é por isso que tem tanta gente... Porque todo mundo viu que ficou no fio da navalha. Olha quem tá com os caras, mano. Leonardo, um exemplo de homem de família. Um exemplo de lutador. Um exemplo de bom moço, né? Zezé de Camargo, que agora não é mais Zezé de Camargo. Ex-Luciano, certo? Zezé de Camargo, ex-Luciano, né? Que agora também... Por que será? Vai doer no bolso deles 100 reais o quilo do bife? Não vai, mano. Os caras têm fazenda, que se foda. Põe mil reais o quilo da alcatra. E deixa o pobre se lascar. Eles vão vender mais boi, vão vender mais show. Ou se eu tivesse recebendo um cachezinho de um milhão e quatrocentos mil, cantando as músicas que os caras estão cantando aí, você acha que eu tava achando ruim? O pessoal tá achando ruim por isso, rapa. Tá ligado? Embora nunca ninguém vai me pagar nem um real pra cantar uma música sertaneja, que ninguém é louco, né, mano? Eu quero dar uma novidade pra vocês também, pessoal. Quando a gente foi montar a editora Comic Zone, é que se vocês permitem mudar de assunto um pouquinho, falando de cultura, né? Quando a gente foi montar a editora Comic Zone, eu e o Tiago Ferreira, a gente recebeu muitos haters. Não tantos da minha parte, mas da parte do Tiago, que o menininho é problema na internet. Mas aí o pessoal tudo lá falando, não, essa editora não vai funcionar, essa editora... Aí tem um imbecil lá que falou, dou um ano pra essa editora falir e flopar. Eu dou um ano. O Tiago me mandou esses dias esse... Eu não vou pôr aqui, porque não vale a pena expor um cretino desse, mas é gostoso quando o cara agora tem que aceitar que a gente já passou de mais de um ano, muito mais de um ano, né? E que a gente tá chegando a 50 edições publicadas. Sabe o que é, pessoal? Você vindo a uma favela como Capão Redondo, que é de onde eu venho, inclusive eu tô aqui agora, no jangadeiro, gravando esse vídeo, e você não tem dinheiro pra comprar um gibi na banca. Você não tem dinheiro pra comprar um gibi na banca. Você tem que esperar o patrão da sua mãe ir lá e te dar um gibi sem capa, pra você poder ler. Entendeu? Ó, tem alguém chamando aí, será que é aqui? Então dá uma olhada, não tem problema, pode dar uma olhada, o vlog já perdeu o rumo todo. Quando vai falar de cultura, acontecem essas porras aí. Entendeu, pessoal? Mas você imagina, e nós chegamos a 50 publicações. Essa aqui é a edição 49, mano. Tá ligado? É a edição 49. A Cara de Lua, que agora que vai sair, é a edição 50, certo? Logo, um Jodorowsky, mano. Você imagina, um Jodorowsky. Sabe o que é um Jodorowsky no catálogo? Um cara que assim... Eu tive... Agora faz um ano e meio que eu tive o primeiro quadrinho do Jodorowsky, que eu não tinha condição de comprar essas edições de luz que a gente está publicando aqui. Eu não tinha condição de publicar nenhuma. Inclusive, esse aqui é o Hanx. Hanx Erox. Acabamos de lançar também. Olha que coisa linda. Vem uma adesivinha aqui, certo? Mas olha que coisa maravilhosa. Hanx. Porque mudaram o nome do tamborino e do liberatore, certo? E do shabat. Olha, apresentação. Olha isso. Olha que edição incrível. Tem toda uma apresentação feita aqui. Meu, pensa um quadrinho pesado, pesado, bonito. E agora a gente está lançando o Cara de Lua, a edição 50, tá bom? Então, sinto muito a quem desejou que a editora não fosse para frente, porque nós é teimoso e nós vamos para frente mesmo. Tá bom? E ano que vem, independente de qualquer coisa, nós estamos lançando mais uma outra treta. Nós estamos montando um escritório, tá ligado? próprio, né? Da Comic Zone, da Ondaçu, meu, que vai abrigar todos os nossos trampos e vai fazer consultorias também para outros artistas, beleza? Então, se você quiser seguir a gente, segue lá, a Comic Zone, você pode seguir no canal Comic Zone no YouTube, para você ver os vídeos, porque o Tiago fala muito melhor de quadrinhos do que eu. Ainda bem, que sua editora estava ferrada, beleza? Então, segue lá, canal Comic Zone no YouTube, ou você segue no Instagram, canal Comic Zone também. E se você quer ver essa nova iniciativa aí que nós vamos lançar no que vem, certo? Chama Indústria 262. Tem no Instagram, por enquanto, a gente está montando o site ainda, mas tem no Instagram, Indústria 262, tá bom? Desculpa a minha voz, eu ainda estou um pouquinho ruim, porque eu fiz uma turnê nos interiores, Batatais, Morragudo, Ribeirão Preto, quero agradecer demais o pessoal que me viu lá. Mano, trombar vocês, dar um abraço, quando vocês chegam perto de mim, pede um abraço, aí eu sei que vocês são do canal, quando vocês falam na palestra, eu estou escapando, Ferraz, eu já sei que vocês são aqui do canal, então muito obrigado a todos vocês que eu trombei lá, foi muito importante. E é isso aí, vida que segue. Ó, está faltando alguns dias para a gente apertar o 3, hein, pessoal? Vamos se posicionar, hein? Não somos nós que somos contra a vida, nós somos a favor da vida, nós temos que meter a mão no peito e se posicionar. É nós, rapa. Vamos lá.